Um homem de 46 anos, foragido da justiça por tráfico de drogas, ele foi preso ontem à noite na LMG 657 em Montes Claros. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele foi abordado durante a operação preventiva, preventiva de rotina, na rodovia. E durante a abordagem, gente, o homem apresentou um nervosismo. Isso levantou, claro, a suspeita dos policiais, que fizeram uma consulta no sistema. E sim, foi constatado algumas passagens e um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela justiça de Montes Claros. Ainda de acordo com a PM, o homem também não tinha habilitação ou permissão para dirigir. O veículo que ele conduzia foi removido para um pátio credenciado e ele foi preso. Pois é, já estava aí com situação complicada, ficou nervoso, levantou suspeita. A polícia não perde tempo, fez ele a busca no sistema e constatou que ele tinha o mandado de prisão aberto contra esse cidadão aí que estava sendo procurado, né? Pois é.